Elivaldo, a gente está todos os dias aqui falando sobre as eleições 2024, o nosso projeto de eleições da TV Cidade Verde. Vamos dar um pequeno spoiler já nesse primeiro bloco? Vamos, vamos sim. Eu queria até, se fosse possível... Sobre o litoral. Se fosse possível, eu mostrasse aquela foto aqui da inauguração, a primeira aqui da inauguração, porque falamos aqui de estrada, de obras, e daqui a pouco, no bloco de eleições, vamos tratar sobre como está se desenhando a disputa em São Miguel do Tapuio. Para onde vai o governador Rafael Fonteles nessa disputa? Lá é PSD e PT. Essa primeira foto aqui, né? Exatamente. Não, não, é outra, é outra, é outra. Aí é em Pimenteiras. É PSD e PT em São Miguel do Tapuio. Aline, olha, PSD e PT. Com quem o governador vai ficar? Você pensa que é fácil essa resposta? Deve ser. Daqui a pouco eu explico. Deve ser um grande desafio. Se você for no automático, pode cair do cavalo. Né? Já, já, você vai tirar essa dúvida aqui para a gente. Peraí, fica. Fica, porque agora surgiu aqui uma nova companhia para a gente nesse bloco ainda. Ah, é? Oh, que bom. Maravilha. Vamos falar do litoral, a companhia que vem lá do litoral, Darival Júnior. A gente vai antecipar aqui um pouco esse nosso papo de eleições, porque o Darival já vai trazer um panorama de como é que está a situação de Luiz Correia. Bom, a gente falou de Parnaíba, já falamos de outras cidades do sul do Piauí. Luiz Correia tem um colegiado importante também. É estratégico também para políticas de turismo. E o Darival tem informações para a gente. Oi, Darival Júnior. Bom dia. Bom dia para vocês. Darival, olha, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Notícias da Manhã. Então, se era PSD e PT, é isso, Darival? Eduardo, lá em São Miguel do Tapuio. Deixa eu trazer a situação de Luiz Correia, que é PT, MDB e PSD. E lá em Luiz Correia, muitos se perguntam onde, qual palanque o governador Rafael Fonteles vai subir. Eu mesmo já perguntei aos três pré-candidatos de Luiz Correia, pois lá são três. E todos os três dizem, não, estamos com o governador Rafael Fonteles. Vamos falar de Rafael Silva, ele que é um dos pré-candidatos em Luiz Correia. É de uma família histórica de políticos. Zé Maria Silva, professor, foi vereador aqui na cidade de Parnaíba na década dos anos lá, 1990. O próprio Rafael Silva, que é advogado, foi vereador, se elegeu lá na cidade de Luiz Correia em 2017. E então, nas eleições passadas, ele se candidatou a prefeito da cidade de Luiz Correia. A vaga na Câmara Municipal acabou sendo assumida pela mãe dele, que concorreu no pleito passado às eleições. A professora Cátia também, ela é vereadora na cidade de Luiz Correia. O Rafael, ele hoje é do PSD e tem suas bases muito consolidadas na região do interior de Luiz Correia, que é principalmente a região de Brejinho. Ele tem como seu pré-candidato a vice José Maria do Virgolino. Mas eu vou montar um quebra-cabeça aqui na cabeça de vocês agora, com essa situação política lá de Luiz Correia. Olha só, aí anotem, Elivaldo e Aline, esse número aqui, que esses números vão ser importantes lá para o final aqui da nossa discussão. O Rafael ficou em terceiro colocado nas eleições passadas. Ele obteve 5.622 votos, com 29,43% do eleitorado. Vamos guardar esse número, que agora a gente passa para o Francisco Galeno, quinto caranguejo. Foi eleito vereador em Luiz Correia, ele teve suas bases, era professor de escola de futebol aqui na cidade de Parnaíba, empresário, proprietário de restaurante que leva a marca do seu nome. Se transferiu seu título eleitoral para a cidade de Luiz Correia, em 2004 foi vereador. No ano de 2008 elegeu prefeito. E em 2016 cumpriu um fato histórico, se elegeu novamente a prefeitura da cidade de Luiz Correia. Aí vamos amarrar uma situação. A atual prefeita Maninha Fontenelle foi vice do Quinto Caranguejo quando ele se elegeu em 2016. Quinto Caranguejo obtém também, obtém uma parte do seu eleitorado na sede da cidade de Luiz Correia. Quando a gente fala sede, é aquele município, aquela cidade que a gente entra tudo. Porque Luiz Correia tem sua região também do interior, que é muito forte. E aí vamos lá, o Quinto, ele hoje é filiado ao P, ao MDB. Ele é filiado ao MDB e concorre. Ele concorreu nas últimas eleições e ficou em segundo lugar. E aí vamos aos números. Quinto Caranguejo, nas eleições passadas, obteve 5.805 votos. Ou seja, ali a mesma margem do Rafael, bem pertinho, ficando com 30,83% do eleitorado. Quinto Caranguejo havia anunciado em um movimento, cerca de quase 50 dias atrás, o nome do seu pré-candidato. E aí vamos para mais uma marra nessa história de Luiz Correia. Passemos para a atual prefeita, Maninha Fontenelle, que foi vice-prefeita em dois últimos mandatos. Lá no mandado de Adriane Prado e foi vice-prefeita de Quinto Caranguejo. Eleição após, ela concorreu com o seu nome na chapa majoritária para a prefeita e vence as eleições. Maninha Fontenelle era do PL. Quando venceu as eleições passadas, ela era filiada ao PL. Dois anos atrás, ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Maninha Fontenelle é esposa de um tradicional político da cidade, de Luiz Correia, Pedro do Leite, que tem suas bases eleitorais muito fortes também na região de Breginho. E aí olha o número, Elevaldo e Aline. Maninha Fontenelle obteve 5.885 votos. Eu vou voltar para o Rafael, que obteve 5.622. Quinto Caranguejo, 5.805. Maninha Fontenelle, 5.885. Ou seja, a prefeita Maninha, nas eleições passadas, venceu Quinto Caranguejo por apenas 80 votos. Foram o quê? 29,43% para Rafael, 30,83% para Quinto Caranguejo. E a Maninha Fontenelle teve 30,80%. Olha que número, porque é um fato interessante. Os três pré-candidatos são os mesmos pré-candidatos da eleição passada. Lá em dezembro, Elevaldo e Aline Quinto Caranguejo, Rafael, montavam uma fusão para tentar vencer Maninha Fontenelle. Eles diziam que quem estivesse melhor nas pesquisas seria o candidato a prefeito e o outro a vice. Até apertaram as mãos e concordaram com esse fato. Só que a partir de fevereiro e março desse ano, não, vamos cada um para um lado, eu tenho condição de ser prefeito. Oito, não, eu tenho condição de ser prefeito. Cada um já lançou o seu pré-candidato a vice. Só que agora, essa semana, uma reviravolta na cidade de Luiz Corrêa, eles conversaram. E eu conversei com os dois já, com o Kim e com o Rafael, que me informaram que realmente conversaram e que essa fusão pode voltar a acontecer para tentar unir forças e vencer a atual prefeita Maninha Fontenelle, que é muito bem conceituada lá na cidade de Luiz Corrêa. Só lembrando, Elevaldo e Aline, que Luiz Corrêa, a gente não tem histórico de reeleição mesmo, apesar da prefeita Maninha Fontenelle hoje ser muito bem conceituada. Olha que história, e vejam esses números, Elevaldo e Aline. Uma matemática... Situação, viu, que quadro aí bem detalhado. Como é que a decisão vai ser, hein? Vão decidir na moeda ou nos pênaltis, então está aí muito equilibrado. Agora, o detalhe é esse que o Darival nos trouxe agora. Se essa união da oposição acontecer, o palanque da oposição vai forte para a eleição. Então, a prefeita Maninha vai ter que se desobrar bastante para evitar exatamente uma derrota ou não ser reeleita, porque a oposição dividida, a eleição já é equilibrada. Se a oposição se unir, fica, teoricamente, em uma condição favorável, porque são dois grupos importantes lá de Luiz Corrêa, pelo que descreveu aqui o Darival, e que poderá dar mais competitividade ao palanque da oposição. Agora, quem é a situação sempre é forte, né? Sempre é forte a gestão, a máquina administrativa, a visibilidade. O fato aí que eu percebi, Aline e o Darival, é que nós teremos novamente em Luiz Corrêa uma eleição de muita emoção, do começo ao final. E governador Rafael Fonteles vai subir em que palanque? PSD, PT e MDB. Eu imagino que o PT da prefeita Maninha vai querer o governador do palanque dela. PT mesmo, partido e tal. Os outros são aliados. Vamos buscar pelo menos uma neutralidade, né, Darival? Pelo menos uma neutralidade. Olha, ande pouco aqui, grave poucos vídeos, deixa que a gente resolve por aqui, porque são três partidos aliados. Eita, mas agora... E o Kim é apoiado pelo vice-governador, é assim, muito próximo ao vice-governador ter mistura com esse filho. Muito complicado. Bom, Darival Júnior fez um panorama aqui muito interessante para a gente sobre a situação de Luiz Corrêa. E depois, né, como a gente está fazendo aí uma viagem pelo Piauí, a situação dos principais colégios eleitorais, a gente vai trazer mais de outros municípios aí da região. Darival, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.